Agora, como puderam aquelas pessoas deixar de ver quem ele era? Como deixaram de ver isso? Como poderia ser quando foi dado a conhecer e mostrado tão claramente? Como puderam deixar de ver? Quando ele, que palavra, pensem nisso, hoje se cumpriu esta escritura diante dos vossos olhos. Quem disse isso? O próprio Deus, o qual é o intérprete da sua própria palavra. Hoje se cumpriu esta escritura. O Messias, o próprio Deus, estando na presença da congregação e lendo uma palavra da Bíblia pertinente a ele próprio e dizendo que hoje esta escritura está cumprida e eles ainda falam de ver. O próprio Messias, de pé, na presença da congregação e lendo uma palavra da Bíblia relativa a si mesmo e depois dizendo, hoje se cumpriu esta escritura e eles ainda assim não conseguiram ver. Música Música